Fala aí meus amigos, bem vindos a Nova Léo, vamos aqui para mais um vídeo de fones de ouvido, dessa vez estou com 15 lançamentos de fones que vão desde 80 reais até 600 reais, então tem vários tipos de fones, tem uns que são muito bons, tem outros que eu me decepcionei um pouco e eu vou falar disso tudo para vocês, sempre lembrando que eu sempre vendo os produtos que eu faço review lá no Instagram, arroba e Nova Léo, então dá uma olhadinha lá para ver se tem algum desses já à venda e qualquer dúvida que vocês tiverem é só falar aí nos comentários que eu respondo todo mundo, beleza? Então bora para o vídeo! Então vamos lá, começando aqui com o Lenovo H301, que está custando hoje na faixa aí de 130 reais, lembrando que esses valores podem alterar, então dependendo do dólar, algum cupom de desconto, alguma promoção, pode subir ou pode descer. Primeiro detalhe dele é que ele é muito pequeno, é uma das vantagens dele, e aqui você abrindo, ele tem aqui a questão da bateria, está vendo? Está na metade, e ele é bem pequenininho, desse estilo mais comum que a gente já conhece, desse tipo redondinho, ele também tem outros tamanhos de borracha e também tem o cabinho para poder carregar, ele é o tipo micro USB ainda, ele tem os graves bons, então ele tem um grave forte, a voz é até boa, mas o agudo eu achei um pouco fraco, ele dura mais ou menos 3 horas de bateria, ele é completo de comandos no touch, menos volume, e dá para usar ele separado. É um fone mais em conta, que tem uma qualidade de som até ok, com mais reforços no grave, e ele tem um encaixe bom no ouvido. Esse é o teste de microfone do fone Lenovo H301, como servindo que vocês gostam da qualidade do microfone desse fone da Lenovo. Então, uma opção legal nessa faixa de preço, para quem curte grave, e bora para o próximo. O próximo é esse daqui, Lenovo LP40, como eu sempre falo, a Lenovo lança muitos modelos de fone, tem hora que fica até meio perdido, que parece que o fone que ela lançou é o mesmo, mas ela mudou um número e uma letra, mas são bem parecidos, mesmo faixa de preço. Esse LP40, ele está custando na faixa de R$130 também, ele também tem uma case bem pequenininha, ele tem um botãozinho aqui atrás, que é para você ligar ele, e aqui os fones, eles já são sem a borrachinha, então não é intra-auricular, tem gente que prefere fones assim, eles são bem pequenininhos, então ficam bem discretos aí, quando você usa. A parte do toque tem um relevo, que eu achei legal, que facilita na hora de você tocar aí, para poder pular de música e tal. Ele é muito leve, toca aí mais ou menos 3 horas de reprodução, e a case 12 horas, tá? Ele é completo de comandos, inclusive com volume, e tem um som aí ok. Quando eu falo som ok, galera, é um som que vai agradar a maioria das pessoas, tá? Então é um som aí que não é nada demais, mas também não é ruim, tá? É um som aí equilibrado, que não tem nenhum destaque maior, mas não é ruim. É um som ok, um modelinho também mais em conta, bem pequenininho, né? Para quem curte esse estilo aqui sem borracha, tá? Lembrando que quando não tem borracha assim, ele costuma ter menos grave, tá? Então a galera que gosta de grave, tem que pegar fones com borrachinha, para poder fazer aquele isolamento, né? E ele fica bem encaixado no ouvido. Agora o teste dos microfones do fone Lenovo LP40. Gostaram da qualidade dele? Fone Blitzwolf BW-FLB2. Pessoal, esse aqui é um fone gamer, que eu achei bem interessante, diferente, né? Primeiro fone gamer da Blitzwolf. Já começa aqui na case, ó. Ela é um pouco grande, tá? Aliás, um pouco, né? Ela é bem grande, comparando com os outros aí. Ela tem um mostrador de bateria aqui, ó. Já tá a bateria completa. E ele é o tipo C. E aqui tem esse desenho, né? Que é a linha gamer da Blitzwolf. E eu achei ele bonitão, viu? Tá vendo? Olha, ele tem LEDs, que mudam de cor, né? Aqui no desenho. Só que ele é um pouquinho grande, né? Não sei se a galera vai curtir bem aí esse tamanho dele. Ele é um pouco maior do que o normal, do que eu costumo receber. Ele já tá ali pedindo pra conectar. E ele é touch, tá? O touch dele é aqui em cima mesmo. Ele custa aí mais ou menos entre 150 a 200 reais. Ele tem um som bom, tá? Eu achei o som dele bem... É um pouco a mais do que o OK. Se é que dá pra vocês me entenderem, né? Não é top, mas é um som bom, tá? Quando eu falo bom, ele é acima do OK. O OK tá um som médio e o som bom já tá acima ali. Já é uma qualidade melhor. Ele é equilibrado, tá? Ele não tem um grave muito destacado. Mas tem um grave legal e tem uma voz legal também. Ele fala que tem um som surround virtual 7.1. Só que eu não senti muito isso não, tá? Não achei nada demais, assim, nada muito diferente, não. Ele tem algumas tecnologias de cancelamento de ruído, tá? Não é aquele cancelamento ativo, né? Mas ele tem algumas tecnologias aí, principalmente pra galera que vai jogar online, né? Ele toca 4 horas aí a bateria dele. Tem IPX4, né? Então tem uma resistência aí à água. Tem pouco delay, né? Como é um fone aí gamer, então ele vai ter pouco delay. Uma grande vantagem dele é a case. Vocês viram que ela é grande? Só que ela carrega os fones 7 vezes, tá? Então é uma case, sim, que você provavelmente vai ficar lá, sei lá, mais de um mês com essa case aqui antes de ter que carregar ela de novo. Então isso é muito bom pra quem não quer ficar toda hora ter que carregar a case dos fones. Ele é completo de toques aqui, né? De comandos menos o volume, tá? Então eu achei interessante esse novo fone gamer da Blitzwolf. Pra quem curte jogar, né? Eu acho que eu indico sim, tem uma qualidade de som boa. E tem esse grande diferencial aí da case e tem uma ótima bateria, tá? Ele também tem as borrachinhas, né? E o cabinho aqui. E todos eles, galera, são Bluetooth 5.0, menos os que eu vou falar, tá? Tem alguns 3 aqui que já são os Bluetooth mais novos. Esse daqui é o teste de microfone do fone BW-FL-B2 da Blitzwolf, um fone gamer. E aí, curtiram? Agora vamos aqui de Hi-Lo GT3. A Hi-Lo, vocês lembram, né? Eu já fiz vários vídeos. Eu fiz vídeos do GT1, GT1 Pro, GT1 Plus, do GT2. Quase todos da Hi-Lo eu já mostrei aqui pra vocês. E esse aqui é o mais novo, que é o GT3. É a sequência aí dos fones da Hi-Lo. Então, a case é legal, o tamanho aí é, na verdade, o tamanho que sempre vem, né? Mais ou menos nesse mesmo formato, tipo C. E aqui estão os fones, que mudaram bastante, né? O GT2, GT1, eles eram aquele formatinho de tipo uma gota, né? Tipo um feijão. Esse aqui já é nesse formatinho que lembra o AirPods. E tá aqui, ó. Ele é bonito. Então, o desenho dele é legal, não é muito grande. Ele é de borrachinha, né? Vocês conseguem ver aí. Ele custa aí mais ou menos de 150 a 200 reais. Ele é IPX4, então pode molhar ele. Você pode usar separado, né? Ou um ou outro. A carga da case é de 28 horas e dos fones mais ou menos 3 horas. Ele é super leve, tá? Ele é completo de toques aqui, menos o volume. Eu achei o som aí um pouco grave, tá? Eu esperava mais que os fones da Hi-Lo, né? O GT1, o GT2, são fones aí bacaninhas. As músicas que eu escutei, ficou um pouco grave, tá? Principalmente por ter a borrachinha, eu esperava mais. A voz é boa. A voz é realmente pra ligação, se você quer pra ligação, pra escutar podcast. A voz, eu não tenho o que reclamar. Ela é muito boa, mas não tem muito grave. Esse foi, pra mim, foi o defeito desse fone, tá? E ele fica muito bem encaixado no ouvido, tá? Ele é muito confortável. Mas tem essa questãozinha aí do grave, que eu não curti. E ele tem aqui também a mostrador de bateria. Tá com a bateria cheia. Esse aqui é o teste de microfone, o fone Hi-Lo GP3. Me falem aí o que vocês acharam dessa qualidade de microfone. Elepods S, fone mais barato desses aqui. Na faixa aí de R$100, você pode encontrar até menos. Também vem as borrachinhas e o cabo, né? Igual todos os outros. Ele é o tipo C aqui. Tem um tamanho pequenininho, a case. Tem aqui mostrador de bateria. Vamos ver se vai mostrar. Aqui, ó, a bateria tá acabando. Ele é o estilo gordinho, que a gente já conhece bem, ó. É bonitinho, né? Discreto. Tem um símbolo deles ali. Ele vai tocar mais ou menos 4 horas de reprodução. Ele é IPX5, então você pode suar, né? São 20 horas lá na case. Ele é completo de comandos menos o volume. E, galera, esse fonezinho aqui, que não dava nada, me surpreendeu, viu? Cara, ele tem uma qualidade de som muito boa pelo preço. Porque como é um fone aí que você pode encontrar, dependendo da promoção, de R$80, eu não esperava muito, né? Mas ele tem um somzinho até bom, sabe? Um gravezinho legal, uma vozinha até legal. Pelo preço, eu achei ótimo. Me surpreendeu demais. Até porque ele vem com a caixa aqui bem simplesinha, né? Essa marca, ela é fone, ela faz produtos aí mais em conta. Então, eu confesso que não tava dando muito pra esse fone. Mas, pelo menos em qualidade de áudio, eu achei muito bom, tá? Peço de gravação do microfone L-Pods S. Um microfone, aliás, um fone aí que me surpreendeu pela qualidade de som, viu? Agora vamos aqui para o Lenovo. Esse modelo aqui, que é o QT81. Todos esses produtos aqui, eu também já mostrei nos vídeos de unboxing, tá? Se você não acompanha meus vídeos de unboxing, vocês estão perdendo tempo. Porque eu tenho muito vídeo aqui, bacana. Sempre mostrando os maiores lançamentos importados. Pessoal, case muito grande, mas já vou falar para vocês o porquê. Aqui, ó. Dá para ver aqui. Ela também serve como powerbank, tá? Então, você pode usar como powerbank de emergência. Essa case do Lenovo. E aqui tem o tipo C para você poder carregar ela. E tem outra questão também legal, que é esse aqui, ó. Ela mostra no LED a porcentagem, tá? Então, ele está carregando aqui os fones e aqui a porcentagem da case. O fone, ele é bem padrão também, ó. Tem um nome Lenovo aqui, grande. Aqui o touch, né? Aqui em cima. Nesse estilozão aí. Sem borrachinha, tá? Importante esse detalhe. Sempre lembrando, né? Que tem gente que não se adapta àquela borrachinha. Acho que incomoda e tal. Esse daqui tem um som ok e tem uma voz muito boa. Então, mais indicado aí para podcast, né? Reproduz aí 5 horas de música. E a case tem 1200 mAh, que é uma das grandes vantagens, né? Então, vai poder servir como powerbank de emergência. Que dá aí um total de 30 horas de reprodução para os fones, certo? Ele é completo de comandos, menos volume. Ele é IPX4, então você pode suar aí. E você pode usar aí tanto um como outro de forma individual, tá? Esse é o teste de som do microfone da Lenovo, do Fone QT81. Gostaram aí da qualidade? Próximo Blitzwolf FYS 5S. Eu também já mostrei aí toda a linha Blitzwolf dessa FYS, que são vários, né? Já mostrei o 5 também, claro. E aqui chegou a versão mais recente. Casezinha, tamanho bem legal. Tem um mostrador de bateria aqui. E tipo C. E olha que fone bonito. Pelo menos eu achei. Fala nos comentários aí o que vocês acharam desse fone. Bem pequenininho. Fininho aqui, né? Super leve também. Ele encaixa muito bem. Tem essa luzinha aqui que está pedindo para parear. A qualidade de áudio é top, tá? Me surpreendeu o som desse fone. Muito, muito boa. Graves, ótimos. A voz boa, aguda, bom. Está custando mais ou menos entre 150 a 200 reais lá na Banggood, né? Lembrando todos os links aqui. Pelo menos a maioria são da Banggood, que é a loja parceira aqui do canal. Mas também tem alguns do AliExpress, né? Que são as lojas que enviam diretamente para mim. Ele é IPX5. Tem 3 horas de reprodução. E ele é completo de comandos, incluindo volume. Então, pense no fonezinho top, viu? Pelo preço. Achei ele bonito. Muito bacana. Marca já confiança, né? Que é a Blitzwolf. Então, curte demais esses fones. Teste de gravação do microfone do fone Blitzwolf FYE5S. Que qualidade de som boa que tem esse fone. Ah, e ele é IPX5, tá? Mais um Blitzwolf FYE10. Como eu acabei de falar, né? Já fiz praticamente toda a linha FYE. Mas não é. Esse aqui é um dos mais recentes, que é o modelo 10. Que vem bem diferente. Olha o tamanho da case. É uma lapa de case, né? Diferente. Ela é tipo um couro, né? Toda nesse couro. É bem bonita. E aqui tem o tipo C para poder carregar. E olha o tipo do fone, como ele é. Ele é nesse estilo, que muita gente curte. Que tem essa parte para ficar ali por cima da orelha. Que dá total fixação, né? Então, para quem faz esportes aí que você mexe bastante, que tem perigo de cair. Então, tem que usar esse tipo de fone. E tem um áudio top. Muito parecido com o áudio do modelo que eu acabei de mostrar. Bons graves, voz boa, agudo bom. Então, a qualidade de áudio é muito top. Está custando mais ou menos R$230. É lá na Banggood. Bem confortável. Ele não é touch. Ele é botão, ó. Então, pode ser que muita gente goste. Tem gente que não gosta daquele touch. Ele é IPX4. Então, pode molhar à vontade. 4 horas de bateria. 20 horas da case. E olha que legal. Ele tem esse botão aqui, né? Mas ele também tem aqui, ó. E o volume, tá? O volume vai ser aqui. Nessa lateralzinha. E aqui vai ser o play, pause e pular a música. Então, são dois botões em cada fone. Achei bem interessante. Então, esse modelo aqui da Blitzwolf é uma ótima pedida. Uma grande alternativa aí para quem não quer aqueles fones tão pequenininhos. Agora, testando o microfone do fone Blitzwolf FYE10. Observe aí se vocês curtiram essa qualidade. Lenovo LP2. Quem me acompanha viu o vídeo aqui do Lenovo LP1, que fez muito sucesso pelo preço. Ele era muito baratinho e tinha um som bacana. Lançaram, então, o LP2. A case é bem bonitinha. É fininha, super leve. Um desenho bacana. Tem um botão aqui atrás. E aqui tem um ledzinho. E os fones, que eles são sem borracha. Um desenho aí bem padrão, bem comum. Uma luz bem discreta aqui. O nome Lenovo também. Fonezinho bonito. Ele tá custando a faixa aí de R$150, mais ou menos. Lembrando que esses valores podem variar bastante. Então, tem que clicar no link na descrição para poder ver o preço aí atual. Ele toca aí 3 horas, mais 20 horas da case. Você pode usar ele separado. Ele é completo de comandos menos volume. Mas, galera, assim, eu achei o som dele bem fraquinho. Eu confesso que me decepcionei um pouco, porque o LP1, ele era barato, mas tinha um somzinho até ok. Esse daqui não. Eu achei um somzinho, assim, muito fraquinho. Então, não indico esse aqui não. Eu indico mais os outros aí que eu tô mostrando pra vocês, que ainda vou mostrar. O fone do fone Lenovo LP2. Me diz aí nos comentários, curtiu essa qualidade? Vamos agora de QCY-T10. A QCY mandou diretamente pra mim esses dois fones que eu vou mostrar pra vocês, né? São dois fones novos e vende lá no AliExpress. Vamos dar uma olhada nesse aqui. Cara, olha o tamanzinho dessa case. Bem pequenininha, muito bonitinha. Uma cor aí, um verde musgo, né? Achei interessante. Tem um botão aqui também. Tipo C. E também tem aqui a questão do mostrador de bateria na frente. E olha que fonezinho bonitinho. Olha o tamanzinho dele. Muito pequeno, muito leve. Bem discretinho. Apesar dessa cor ser um pouco diferente, né? Mas ele encaixa super bem. E já vou falando logo. Tem um som top, tá? Muito, muito bom o som dele. É com bons graves. A voz é muito boa também. E custa mais ou menos R$160,00 lá no AliExpress, tá? Ele tem armadura dupla. Uma coisa bem interessante, né? Que é a parte do componente interno, né? Que em vez de ser um só, eles são dois. Então dá mais qualidade. Toca 3 horas, mais 20 horas de bateria. Tem um aplicativo, né? A QCY. Você pode alterar algumas coisas lá. Eles são quatro microfones ao total. Então garante uma redução de ruído aí. Só 10 minutos de carregamento dele. É que vale a uma hora de reprodução. Então tem um carregamento rápido, né? Se você tem um aplicativo no seu Android. E você abre a tampinha. Ele já mostra uma animação, né? Dos fones. Mostra a bateria. Então é bem interessante. Eles funcionam individual. Ele é completo de comandos menos volume. Quando eu falo completo de comandos, é pula música, pausa, chama assistente, tá? E ele é IPX5. Então é um fone muito legal. Bem completo. E custando na faixa de 160 conto. Digo demais. Esse fone aqui, que é o lançamento da QCY, que é o T10. Esse é o teste do microfone do fone QCY-T10. E aí, curtiram? Agora vamos de QCY-HT01. Mais um lançamento. Diretamente da QCY. Vamos dar uma olhada nele aqui. Esse aqui já tem uma case um pouquinho maior. Mas eu vou falar pra vocês agora, porque é o tipo C aqui atrás. Tem uns detalhes bonitos, né? Detalhe meio cobre. Essa cor aí, tipo um azul marinho, né? Bem bonitão. Olha os fones como são diferentes. Bonitos também. Então, olha o estilão dele. Bonitão. Tem esse detalhe aqui, ó. No cobre também, estilo cobre, né? Então ele é muito bonito esse fone. E ele também tem o som top. Tem um som muito bom. Ele tem ANC, né? Que é um cancelamento de ruído. E ele tem duas formas que você pode colocar, tá? Um cancelamento de ruído interno. Ou um cancelamento de ruído externo. Que ele muda um pouquinho. Também tem um aplicativo, né? Quando você tira ele do ouvido, ele pausa. Quando você coloca de novo ele, dá play. São 30 horas lá na case. E ele é completo de comandos, tá? Incluindo o volume, né? Que você pode alterar esses comandos lá no aplicativo. Então, esse modelo aqui, que é CYHT01, é super completo. Ah, ainda tem mais. Ele ainda carrega sem fio, tá? E carrega wireless. Olha aqui que legal. Coloca aqui em cima de qualquer carregador sem fio. Ele já começa a carregar, tá vendo? Então, esse fone da CYHT01, ele é bem completão. Só que, como nem tudo são flores, né? Ele custa aí na faixa de 350 reais. Principalmente por causa do carregamento sem fio. E também por causa do cancelamento de ruído, tá? Que muita gente procura um fone com cancelamento. Quem trabalha num lugar muito barulhento. Quem faz viagem, né? Aí fica no avião, fica aquele barulho. Então, por causa do cancelamento, ele custa aí um pouquinho mais caro. Mas é um fone bem top, bem premium. Teste de som do microfone QCYHT01. Analisem aí e vejam se acham legal ou não. Mais um Lenovo. Lenovo QT82. Fone aqui também bem pequenininho. A case aqui tamanho normal, né? Tipo C. E segue aí também esse padrãozinho aí que eu já mostrei alguns fones aqui hoje. Que é bem pequeno, bem leve e bem discreto, né? Achei bonito também o desenho dele. Custa na faixa de 140 reais. Ele é completo de comandos com volume. Toca 6 horas. E tem IPX5. Pode soar aí. Só que eu não gostei muito da qualidade de som dele. Eu achei um som um pouco abafado. De todos esses aqui, eu achei um dos piores, assim, em qualidade de som, tá? Teste do microfone do fone Lenovo QT82. Me falem aí se vocês curtiram ou não. Agora a brincadeira vai ficar séria. Começar aqui na reta final, os três últimos. Mas, como no final costuma ficar o melhor, né? Então, ficou os três tops aqui pro final. Esse aqui é uma marca diferente que eu não conhecia. Foi a própria marca que entrou em contato comigo. Chama EarFun. A versão é o Free Pro. São fones super completos. Foi o primeiro fone Bluetooth 5.2 que eu testei. E ele é top, top, top. Se alguém quiser pausar aí, ó. Ver mais detalhes. Tem um manual aqui completo, né? Claro. Aqui embaixo ele também tem um cabinho, né? E as borrachinhas. Igual a maioria tem. E eu comecei gostando dele aqui, ó. Olha a case. O tamanhozinho. Fininha. Esse aqui no bolso não faz volume nenhum. Porque ele é fina, compridinha. Já gostei de cara. Aqui tem um ledzinho, né? Pra mostrar a bateria. Aqui atrás o tipo C. E aqui os fones que tem um desenho um pouco mais diferente do normal. Mas que eu gostei. Eles encaixam muito bem. Ele é touch. Ele tem aqui a borracha. E também tem essa borracha de cima, ó. Que você pode tirar ela e tal. Quando você quiser lavar. E olha que legal. O led dele fica aqui em cima. O led pra mostrar que ele tá conectado. Ou se ele não tá conectado, né? E a qualidade de som dele é absurda. Muito, muito boa. Ótimos graves. A voz muito boa. O agudo é muito bom. Você tem aquela percepção de espacialidade, né? Então você vê os instrumentos assim, longes mesmo um do outro. Não fica aquela coisa tudo junta. Então o som é top. Esse Bluetooth 5.2, galera, já garante aí menos picotação de som, né? Não vai ficar picotando. Não vai ficar caindo na conexão. Também você pode ficar muito mais distante do celular sem ele cortar, né? Então o Bluetooth 5.2 é uma tecnologia muito, muito nova e muito top. Ele é IPX5. Então você pode molhar, né? Tem quatro microfones pra garantir um cancelamento de ruído legal. Ele tem baixa latência, então ele é legal pra jogos, né? No caso do Bluetooth 5.2 também. Ele toca sete horas de reprodução, mais 25 horas da case. Muito bom. E o principal, galera, ele tem um cancelamento de ruído ativo. Que é um dos grandes diferenciais dele, que assim que você liga o cancelamento, né? Claro que ele vai comer um pouco mais de bateria, mas você liga o cancelamento e você quase não escuta barulhos externos, tá? Isso é muito, muito legal. O que deixa esse fone aqui super completo. E ainda tem esse aqui, ó. Eu aguardei ele. Coloquei aqui. Carrega sem fio também, tá? Pra quem não viu esse meu Powerbank aqui, carrega sem fio, da ZMI, eu mostrei no meu último vídeo que eu falo aí dos melhores acessórios pra celular, tá? Então procura aí alguns vídeos pra trás que eu mostro esse Powerbank aqui, que ele é bem legal e carrega sem fio. Então esse fone da AirFan, ele é super, super completo. Não tem, assim, um detalhe que eu tenha a reclamar dele. Ele tem drivers dinâmicos duplos. Ele também usa separado, né? Ou só um ou só o outro. E custa aí mais ou menos 350 reais, tá? É um fone top, é um fone premium. Esse aqui é o teste do microfone do fone AirFan Free Pro. É um dos fones mais completos que já testei. Muito, muito bom. Vamos aqui para o penúltimo. Esse aqui é o ZMI, que é uma marca que faz parte da Xiaomi. Então é uma marca super consagrada, como eu acabei de falar. Esse Powerbank aqui é da ZMI. Eu já tive alguns produtos dele, só produto top, super bem feito. Primeiro fone que eu vou testar da marca, ZMI Perpods Pro. A caixa aqui tem algumas informações. Quem quiser dar uma olhada, é só dar uma pause aí. E tá aqui, ó, mais coisa aqui. E bora lá. Eu mostrei no último vídeo de unboxing também. Então algumas pessoas já viram. E olha que case bonitinha. Muito bem feita. Meio lisa, assim. Um material premium mesmo. Tipo C aqui. E quando você abre a tampinha, ó que legal. Acende aqui o logo da ZMI. São fones com borrachinha, né? Então são intra-auriculares. Super bonitos. Gostei demais do desenho. Encaixam super bem. Esses fones aqui, todos que eu testei, eu nem tive problema de encaixe não, tá? Então esse aqui também encaixa muito bem. E tem um som top, top, top de primeira. Assim como o anterior que eu mostrei aqui. Ótimos graves. A voz top. Bons agudos. Perfeito o som desse fone. Também tá custando na faixa de 350 reais. Tem também o cancelamento de ruído ativo. O que é bem legal. Como eu falei, né? Cancela aí boa parte dos barulhos externos. Você realmente fica só com o som aí da sua música, do seu podcast, enfim. Também é IPX4. Resistência à água. Em 15 minutos que você tá carregando ele, ele já carrega 50%. Então tem um carregamento super rápido. Também é o Bluetooth 5.2. Mais top do momento. Você tira ele, dá pause, coloca ele, ele dá o play. E ele adapta o áudio automaticamente. O volume, tá? Ele vai alterando o volume automaticamente. E também o cancelamento de ruído. Conforme vem mais ruído, ele vai cancelando mais, entendeu? Então ele tem um sistema inteligente. Ele toca 10 horas de reprodução. Mais 32 horas da case. Muito legal. E ele tem essa questão automática que eu falei. Se você estiver usando o Xiaomi. No Xiaomi ele tem até o Game Mod automático, tá? Se você começar a jogar um jogo, ele já abre ali o Game Mod. Então esses fones da ZMI são super completos. E só para eu dizer que ele não é totalmente completo. Olha aqui. Carregamento sem fio. Olha que legal. Fica amarelo a luz quando está carregando. Legal, né? Então indico muito, muito esses fones da ZMI. São fones premium. Super, super completos. Para quem curte aí fones intra-auricular nesse formatinho, né? E para quem gosta da Xiaomi, né? Que é uma marca da Xiaomi. Ele também, claro, né? Vem com o cabinho e com as borrachinhas em tamanhos diferentes. Esse é o teste de gravação de microfone do ZMI PowerPods Pro. Um fone top de linha. Último fone. Pamu Quiet. Esse aqui eu já mostrei ele no meu Instagram. Arroba Nova Leo. Quem não viu, me segue lá. Que lá eu mostro tudo em primeira mão. Olha o tamanho da caixa dele aqui. Ele já disse para que veio, né? Ele tem um chip da Qualcomm, né? A PTX. Então garante uma ótima qualidade. Ele tem cancelamento de ruído ativo. Igual esses outros que eu mostrei aqui nesses últimos. Ele tem um ímã aqui na caixa. Bem chique o negócio. Algumas informações aqui. Aqui ele tem primeiro, vamos ver. Manual. Aqui as borrachinhas para você trocar. E aqui uma sacolinha, né? Uma bagzinha para você carregar aí seu fone para onde você quiser. Cabo tipo C para carregar. E a cordinha para você amarrar ele de pendurar por aí. E olha que legal aqui, Izzy. Super diferente. Parece um relógio antigo, né? O relógio do vovô. Tipo couro nele todo. Muito chique. Tipo C aqui. E olha que legal. Você aperta aqui, ó. Ele abre. E fecha. Fecha. E outro detalhezinho que ele tem também. É a forma de carregamento. Que eu já vou mostrar logo. Quando você coloca ele aqui. Ele também carrega sem fio, né? Aí o LED dele, ó. Ele vai dando a volta aqui na frente dele. E aí conforme vai enchendo aqui o LED. É porque vai estar mais carregado, né? A case. Tá vendo? Tá chegando na metade. Legal, né? Muito bonito. Muito bem feito. Inteligente. E dá todo um charme aqui para a case, né? Então vamos tirar ele daqui para a gente dar uma olhada. Também segue esse padrão aí de desenho, né? Que muita gente gosta. A maioria das pessoas gostam. E olha que bonitinho ali onde é que é o LED. Ali dentro. Também é discreto. E também encaixa super bem. Tem o nome Pamu aí do lado. E esses fones, galera, da Pamu estão top de linha, tá? O primeiro Pamu ele deu problema para muita gente. Mas os que vieram depois estão top. Eu não estou ouvindo falar ninguém que tenha tido problema com esses fones mais. Novos, tá? Ele é IPX4. Então você pode molhar aí. Tem cancelamento de ruído ativo. Também isola os barulhos externos. Tem o CVC 8.0, né? Então garante uma ligação muito boa. Tem um grave top, né? A voz top. Qualidade de áudio dele é perfeita. Não tem o que falar. É uma voz muito limpa, né? A voz muito limpa. Ele tem aplicativo para iOS e para Android. E você pode trocar a questão aqui do tapinha, né? Dos comandos. Lá você pode ativar e desativar o cancelamento de ruído. Até eu fiz um teste lá engraçado. Que tem um botão lá assim, né? Para você ativar ou desativar. E é incrível, galera. Eu estou escutando assim. Eu estou com ele no fone, escutando a música. E aí eu fico batendo assim, ó. Foi o teste que eu fiz, né? Simples, né? Ficou se fazendo batendo assim, ó. Quando eu ligo o cancelamento de ruído, parece que eu estou fazendo assim, ó. É incrível. É na hora. Não sai barulho nenhum disso aqui. Aí eu desativo, aí eu já escuto. É uma tecnologia bem inteligente, mas que é incrível, tá? Na hora ele, bufa, abafa todo o barulho de fora e você fica escutando só os fones. O que ele não é muito, muito forte é a bateria. Ele vai tocar três horas e meia e a case dá duas recargas completas. Mas assim, para quem faz academia ou quem faz alguma atividade física de uma hora aí, tá ótimo, né? Então, esse fone aqui da Pamu, é o Quiet, ele é muito, muito bom. Um dos melhores fones que eu já testei, que eu já usei, né? E claro que nem tudo são flores. Custa aí acima de 600 reais você comprar importado. Caso eu veja algum link nacional, eu também vou colocar aqui para vocês, tá? Esse aqui é o teste do microfone do fone Pamu Quiet. Que é um dos fones mais completos e mais tops que eu já testei até hoje. Pessoal, seu comentário, sua opinião é muito importante para mim, tá? Então, deixa com um comentário aí. Fala qual fone que você mais gostou. Se você quis ver algum fone que não estava aqui nesse vídeo de hoje, me fala aí que eu posso pedir aqui para a gente poder fazer o review para vocês. Espero que tenha ficado bem claro. Espero que vocês tenham conseguido escolher aí qual fone vocês vão querer. E claro, todos os links na descrição. Não sai do vídeo sem deixar um like, que me ajuda demais. E se inscreva no canal se você não quiser perder mais nenhum vídeo, beleza? Pessoal, muito obrigado, valeu e tchau.